Tá querendo aprender a como cancelar a sua assinatura da Netflix? Você chegou no vídeo certo, eu vou mostrar todos os detalhes pra vocês no vídeo de hoje. Fala pessoal, seja bem-vindo a mais esse vídeo, eu sou o Gustavo Alonso. No vídeo de hoje eu trago um tutorial sobre Netflix. Se você quer cancelar a sua assinatura, eu vou mostrar o passo a passo completo pra você, tanto pelo smartphone, como também pelo computador, tá bom? Então, já garanta sua inscrição aqui no nosso canal, ativa o sininho de notificação e deixa aquele like pra fortalecer aqui o nosso trabalho. E caso você queira, participe dos nossos grupos de oferta lá do WhatsApp e também do Telegram. O QR Code está aqui na tela, é só você escanear, ou se você preferir, os links estão na descrição desse vídeo e economize aí nas suas compras. Sem mais delongas, primeiramente a gente vai lá pra tela do nosso computador e depois eu vou mostrar na tela do nosso smartphone, mostrar o mesmo processo, só que um no computador e um no smartphone. Então, bora lá pra tela do nosso computador. Então, maravilha pessoal, já estamos aqui na tela do nosso computador, bora lá pro passo a passo. Você vai precisar acessar o site oficial da Netflix, tá bom? Vou deixar o link aí na descrição desse vídeo. E acessado o site, você vai cair aqui na página inicial, você vai passar aqui o mouse sobre a sua conta, no canto direito, vira em conta. E aqui em conta, você já tem todos os seus dados aqui nesse campo em assinatura e cobrança. Você tem o seu e-mail, telefone, cartão de crédito e também a próxima cobrança que vai ser feita no seu cartão de crédito, tá? Pra você cancelar, você vai clicar aqui, ó, cancelar assinatura. Clicado sobre essa opção, ele vai te dar duas opções. Você realmente quer cancelar, o cancelamento ele passa a vigorar aí ao fim do ciclo de cobrança, que no nosso caso é dia 11 de março, tá? E você pode voltar quando você quiser e reativar e reiniciar a sua assinatura, beleza? E ele ainda ressalta pra gente, ó, se você reiniciar sua assinatura dentro de 10 meses, os seus perfis, favoritos, preferências e detalhes da sua conta estarão guardados. Isso dentro desse prazo, se você retornar sua assinatura em 10 meses, tá? Acima disso, você vai perder tudo aí, os seus usuários, favoritos e tudo mais. Ou, se você quiser ficar mais um pouco, o plano que eu tenho aqui na Netflix é o plano de R$55,00, se eu não me engano. E aqui ele sugere adquirir um plano mais barato, tá bom? Que é o plano de R$39,90. Se você quiser, é só clicar aqui em vou trocar de plano, tá? Mas no caso, o intuito desse vídeo é fazer o cancelamento e aí basta você clicar aqui, ó, quero cancelar. E pronto, já vai ter cancelado a sua Netflix, você vai continuar podendo usar até a data de fechamento do ciclo da cobrança. Depois dessa data, você não tem mais acesso aí à sua assinatura da Netflix. Então, é dessa forma que você faz pra cancelar a sua Netflix através do computador. E agora a gente vai lá pra tela do celular, que eu vou mostrar os detalhes pra vocês. Aqui no smartphone, então, se você abrir o seu aplicativo da Netflix, você já vai cair na página inicial. Aqui, se você clicar no seu, na sua conta aqui de preferências e ir em conta, você vai notar que ele vai abrir a página do navegador, tá? Você não vai conseguir fazer nada de cancelamento através do aplicativo de Android nem de iOS, tá bom? Você vai ter que abrir o seu navegador, digitar por Netflix ou abrir o aplicativo e clicar aqui em conta. Ele vai redirecionar você aqui pro site oficial da Netflix. E aonde que você vai aqui, ó? Assinatura e cobrança. Você rolando aqui um pouquinho mais abaixo, ele já vai aparecer essa opção, ó, cancelar assinatura. Você vai clicar sobre essa opção e aqui ele vai dar a mesma tela que acusou no computador pra gente. Se a gente tem certeza que deseja cancelar ou se a gente quer adquirir um plano mais barato. E aí, é só você clicar aqui, ó, quero cancelar e pronto. A sua assinatura já vai ser cancelada por definitivo e vai se encerrar quando acabar o ciclo de cobrança, que no nosso caso, dia 11 de março, tá bom? Ou então, dessa forma que você faz pra cancelar a sua Netflix através do smartphone. Então é isso, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que você tenha gostado e que tenha te ajudado. Se eu te ajudei, comente muito aqui abaixo. Se inscreva no canal, ative o sininho de notificação e deixa aquele like pra fortalecer aqui o nosso trabalho. Eu sou o Gustavo Alonso, um grande abraço pra você. Até a próxima, falou, fui! Tchau, tchau, tchau!